Pronto Que mostra a casa mais antiga de Planalto Veja que chegou a ver Então Caiu agora A casa de Lili A casa mais velha Piripiri Não é Planalto Mas era Piripiri Olha a loja do Romes Filma lá Ali é histórico Quem foi de Planalto, de Piripiri E não conhecia a loja do Romes Não conhece mais nada Então é isso ai Deu um abraço Para todos os Planalto Eu vou ficar aqui Porque meu pai, minha mãe Eu vou ficar aqui E eu vou ficar aqui Um com outro Um com outro